Isso aí são os eleitores do Bolsonaro tirando o monstro do Brasil, tá certo pessoal? A união faz a força, aí ó, os eleitores do Bolsonaro arrancando a força, esse monstro daqui do nosso país, vou até dar uma ajudinha para os eleitores do Bolsonaro ali, tá certo pessoal? Vou ajudar eles, que tem ali os institutos de pesquisa querendo atrapalhar, então eu vou tirar os institutos de pesquisa ali do caminho dos eleitores. Pronto, tirei os institutos de pesquisa, agora vai ficar mais fácil, quase saindo. E olha o tamanho do monstro e o tamanho das formiguinhas, mas a união faz a força, tá quase saindo e vai sair, vai sair. A pedra já foi removida, chegando o dia da eleição, então eles tem que começar a voltar para a realidade, tá vindo mais eleitor, olha só a quantidade de eleitor do Bolsonaro chegando. E o monstro vai sair, e o monstro tá saindo, e vai sair do Brasil, Petrobras se valorizando, 23 bilhões num dia só sem vender nem um litro de combustível. A cara de bunda da Miriam Leitão gaguejando, engolindo seco, tendo que concordar que isso é o efeito da pesquisa de opinião pública aí, divulgada ontem. E ali tem mais alguma coisa atrapalhando, e eu vou ter que ajudar de novo, não que as formiguinhas não vão conseguir, elas conseguem, porque elas são mais unidas, sabe? Ah, elas estão dando a volta ali, ó. Problema no caminho sempre tem, vocês sabem como é que é, né? Aparece o Instituto de Pesquisa, aparece uns camarão, ali até aparece um camarãozinho, aquilo ali, né? Mas, nada, que a união não possa resolver. E como eu falei, vai sair, tá chegando ali, mais um pouco, e queira ou não queira, vai sair sim. Quase saindo, quase, falta muito pouco. E agora, será que eles vão conseguir? Conseguiram, aê, acabou, deu para o monstro, saiu do Brasil. Tchau, pessoal, até mais. E vai ser destruído, vai ser devorado, esse monstro. Assim seja. Aê, valeu, leitores. Lá foi, tchau para ele. Deu, deu para a bolinha dele. Bom, pessoal, o que que esse vídeo, aqui, que parece significante, está nos mostrando? Está nos mostrando o seguinte, aquilo que não é novidade para ninguém, que a união faz a força. Gente, nunca foi tão fácil de vencer essa guerra, que é uma guerra ideológica. Mas uma guerra física, até uma guerra espiritual, como é que é fácil de ser vencida? É quando o outro lado se divide. E Deus colocou os membros da equipe da Lava Jato para dividir esse pessoal. Eles estão divididos. Os que eram amigos, confidentes, que era usado para tudo, tipo Palocci. Era indicado para tudo pelo Lula. Era indicado para tudo pela Dilma. Hoje, eles acusam o Palocci de mentiroso. Então, quer dizer, Palocci acusa eles de ladrões, de corruptos. E eles dizem que o Palocci é mentiroso. Não é isso que está acontecendo? Então, eles estão divididos. Então, vê que mostra a experiência das formiguinhas, um inseto tão pequeno, unido, mas tirando aquele ali, que é um monstro que está em cima do Brasil, que estava assolando o Brasil. Então, ah, mas e será que vai ser melhor? Gente, só ontem, só porque o Bolsonaro subiu quatro pontos na pesquisa e o Haddad desceu um ponto, a Bolsa de Valores bateu recorde. A Petrobras se valorizou 23 bilhões em um dia. Em um dia. Então, isso é uma prova de que se o Bolsonaro ganhar, os investidores voltam. E se o Bolsonaro não ganhar, os investidores vão tirar até o que já tem aqui. Então, com certeza vai melhorar até para quem é contra. Até para quem é contra o Bolsonaro. Vai melhorar para eles, para os filhos, para os netos deles. Então, vamos nos unir a domingo agora. Tirar esse monstro que assola o Brasil, que aliás, assola todas as nações por onde passa. O comunismo é assim. É bom para poucos e ruim para muitos. Vocês podem ver. A China é assim. A Coreia do Norte é assim. Cuba é assim. Venezuela está assim. Mas é bom para todo mundo o capitalismo. É o que se vê. Não é o que eu estou falando. É o que está se vendo. Então, vai ser bom até para quem é contra. Então, vamos nos unir. Domingo agora. Acabar com essa lenga-lenga. Eles estão divididos. E nenhum reino dividido contra si mesmo subsistirá. E Deus usou a Lava Jato. O pessoal da equipe da Lava Jato, que eu não vou citar nomes. Esses homens e mulheres corajosos que estão botando a vida deles em risco. Sim, assim como aconteceu com o candidato Jair Bolsonaro. Estão sim, porque essa gente são diabólicos. A grande maioria deles são gente controlada pelo inferno. Então, vamos lá. Vamos nos unir. Vamos acabar com essa eleição já domingo. É primeiro turno. botar uma pessoa de bem no governo para acabar com essa lenga-lenga aí de o Brasil se comunizar, ficar um país comunista. Gente, o Brasil tem a melhor condição meteorológica do mundo. O Brasil tem a melhor condição geográfica do mundo. A maior área de terra agricultável e mecanizável do mundo. O Brasil não tem deserto. Tem o cenário do Nordeste, que eu conheço bem. Mas ali é muito melhor do que Israel. E vai lá ver como é que é Israel. Vai lá ver o que é que Israel produz, onde era tudo deserto, como é que é hoje. Tudo é verde, tudo é campo. É só tratar a coisa com seriedade. E não querer manter, como o Lula falou, manter o povo pobre para comprar votos com R$10, como tem um vídeo dele na internet. Não é, gente. Tem que ser bom para todo mundo. E isso é o que está acontecendo no Brasil. Então, vai ser bom. Vamos nos unir. Vamos decidir essa eleição domingo agora, no primeiro turno. Vamos nos unir, pessoal. Vamos decidir isso agora, domingo, nessa eleição, no primeiro turno, para não dar chance para o azar. Você sabe o que está para acontecer, né? Então, se a eleição for esmagadora, não tem nem como ninguém fazer nada. É o contrário. Porque, sinceramente, eu ponho em dúvida, como muita gente, essas urnas eletrônicas não tem como tu conferir. Fica na mão de meia dúzia para decidir o que milhões votarem. Isso não é democracia, né? Isso não é. Então, vamos lá, pessoal. É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.